Olá, gente, irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nesta quinta-feira, no nosso momento de estudo bíblico. Hoje vai ser um pouco diferente o nosso estudo bíblico. Vai ser mais parecido com uma meditação, uma mensagem, do que um estudo bíblico. Mas vale a pena você acompanhar e também, quando for para ler algum texto, dê um pause no vídeo, leia o texto e depois continue. Hoje, no nosso momento de palavra, de estudo bíblico, eu quero basear ele sobre o céu. Eu quero pensar conosco sobre o dia de hoje, 21 de maio. É um dia que nós lembramos de algo muito importante dentro do contexto da vida de fé em Cristo Jesus. Hoje é um dia onde a gente é levado a pensar no céu. Eu, quando era bem criança ainda, eu tive a oportunidade de ir no aeroporto de Sírio e Luz, em Florianópolis, e ver de perto aviões. E sempre que os aviões passavam baixos, lá onde eu morava, no início da serra, logo após Florianópolis, eu ficava imaginando quem são as pessoas que estão lá dentro, de onde elas vêm, para onde elas vão. Como é que pode um negócio tão grande poder ir, voar, ir em tantos lugares? Como é que eles conseguem se sustentar? E a primeira vez que eu pude voar, muitas pessoas da minha geração tiveram essa oportunidade, da mesma maneira como eu tive. Apenas quando nós nos tornamos adultos, eu quando me tornei adulto, 21 anos mais ou menos, foi a primeira vez que eu viajei. Com esse cenário, ao fundo, na minha mente até hoje ainda. Decolando de Florianópolis até Fortaleza. O que me chamou sempre muita atenção foi o fato de que, quando o avião cruza a linha das nuvens, quando ele está lá no alto, quando ele passa para aquilo que a gente diz assim, agora é o céu. É muito interessante essa imagem que fica na memória da gente, depois de tantas outras vezes que eu já voei, eu acho sempre isso muito interessante. Hoje, nós queremos, nesse momento de estudo bíblico, lembrar daquele que rompeu as barreiras do céu, daquele que passou os limites das nuvens, tanto vindo aqui, como saindo daqui. Hoje, a cristandade lembra da ascensão de Jesus Cristo, no momento em que ele vai deixar a presença física dos discípulos e vai para o céu. E é esse texto que eu quero convidar vocês a ler hoje. É o texto que você vai encontrar em Atos, capítulo 1, versículo 6 a 11 em especial. Mas, se você quiser, leia todo esse capítulo, todo esse início de Atos. É muito interessante o que nós encontramos escrito lá, que pode nos falar muitas coisas para esse dia. Por isso, eu digo que é mais uma meditação do que um mero estudo bíblico hoje. Porque é muito importante essa data que tem sido esquecida, não é feriado, não é lembrada pela maioria das pessoas e também por muitos e muitos, a maioria dos cristãos nem sabe que 40 dias depois da Páscoa é a ascensão de Jesus Cristo. É quando ele vai aos céus. E eu quero ler apenas dois versículos, que são muito interessantes, que chamam a atenção nesse texto, que é o versículo 7 e 8. Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Os discípulos amavam muito a presença de Jesus, eles estavam felizes porque Jesus estava com eles, Jesus tinha tempo agora com eles depois da ressurreição, que ele estava com eles, ensinando eles, comendo com eles, se alegrando com eles, eles estavam tranquilos. Mas quando acontece essa cena, quando Jesus está lá em Betânia e os discípulos veem Jesus subindo e eles ficam sem saber para onde Jesus foi, ficam sem entender. Então, veem aqueles dois homens, aqueles dois anjos, e dizem para eles, varões, homens, galileus, onde é que vocês estão olhando, para que vocês estão olhando para o céu? O homem que subiu, da mesma maneira ele vai vir. E essa mensagem, ela é de arrepiar, não só os pelos dos apóstolos, dos discípulos, mas o meu e o teu pelo. Porque é a clara evidência de que Jesus Cristo tem algo para nos oferecer, grandioso. Nesse momento, ele promete de novo o Espírito Santo para esses homens. Vai vir alguém que vai estar com vocês e vocês vão poder testemunhar. E o Espírito Santo vem. É uma próxima data que nós vamos comemorar. E eles se tornam testemunhas de Jesus. Porque é nesse momento que Jesus sobe aos céus, eles começam a lembrar das palavras de Jesus, começam a crer, a confiar mais, e eles vão alegres para Jerusalém e esperar a volta de Jesus. E a partir desse momento da volta de Jesus também, eles vão agora testemunhar do amor de Deus ao mundo. São basicamente seis momentos na história cristã que nós devemos lembrar, que nós devemos festejar, eu até diria, que nós devemos ter em nosso coração de uma forma muito intensa. Primeira coisa, Jesus rompeu as nuvens. Ele desceu, ele passou do céu para a terra. Ele veio até aqui ao nosso encontro. Um segundo momento, lembrar o que aconteceu naquela sexta-feira, lá na cruz. Um homem que tinha toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ele morre. Terceira coisa, naquele domingo de manhã, ao despontar do sol, lá está a pedra removida e Jesus vivo. Ressurreto. Quarta coisa, agora Jesus está com os discípulos novamente. Ele os ensina. Ele mostra para eles. Agora ele se revela. Quinta coisa, agora ele deixa eles. Ele não os abandona para sempre, mas ele os deixa. Ele quer que eles agora confiem nele. E ele vai proporcionar que eles possam ter essa confiança pela descida do Espírito Santo mais tarde. Então, que é dentro desse quinto momento, a descida do Espírito Santo. E aí vem o sexto momento, que nós vamos ainda celebrar. É o nosso encontro com Jesus. É o momento que nós vamos poder olhar face a face o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos poder celebrar aquilo que a palavra nos profetiza, aquilo que ela anuncia que não vai voltar vazio. Como será maravilhoso poder experimentar essa volta de Jesus. Mas eu quero fazer alguns apontamentos, principalmente olhando para um segundo texto. Se você também quiser ler ele, embora que eu vou ler ele aqui no nosso momento agora. O momento onde Jesus está falando com os discípulos. Esse registro está em João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, até o 29. Veja só o que está escrito lá. Jesus respondeu, A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu pai o amará. E o meu pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que me ama não obedece a minha... A pessoa, perdão. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do pai que me enviou. Tenho dito isto porquanto estou com vocês, mas o auxiliador, o Espírito Santo que o pai vai enviar em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. A minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos. Não tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres sabendo que eu vou para o pai, pois o pai é mais poderoso do que eu. Digo isto agora. Antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Jesus já tinha falado desse dia para os discípulos. Ele já tinha anunciado desse grande dia para aqueles doze. Mas o que nós podemos talvez aprender com esta grande marca da fé desses homens, da fé cristã que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos aqui um testemunho. Pessoas viram Jesus vivo. Pessoas viram ele subindo aos céus. Isso deve mexer com a gente. Isso deve marcar nossa vida. isso deve nos marcar, nos preencher. Porque Jesus nos envia. Quando você e eu nos entregamos a vida, o coração, a nossa existência ao Senhor Jesus. Nós pertencemos a Deus e ele envia sobre nós a sua presença pelo Espírito Santo. E nessa presença do Espírito Santo nós encontramos ou recebemos, melhor dizendo, uma paz que esse mundo não pode nos dar. essa mesma paz que quando você está sobre as nuvens viajando de avião, onde você sente que ali não há nada que possa perturbar, onde os pensamentos ficam claros, onde o sol brilha para sempre. esse sentimento de quietude, de certeza, onde a gente pode olhar para outra realidade, não para cima, mas para dentro de nós mesmos, de saber que existe um Deus que nos ama que está com a gente, é fascinante. a ascensão de Jesus ela faz com que a gente olhe de cima para nós, ela faz com que a gente olhe do Pai para nós, de alguém que nos ama muito, que tem um interesse gigante por nós, infinito, e que nos concede uma vida diferente. pena que o mundo tem deixado de viver esse dia de hoje, esse dia que a gente lembra de que Jesus foi, mas ele volta, ele não nos abandonou, mas ele permitiu que nós agora fôssemos suas testemunhas, ele permitiu agora que a gente pudesse vivenciar a sua espera. Eu acho que uma das coisas mais interessantes na vida de um cristão é a espera, é a paciência, é a longa amnidade de vivermos, de nós nos exercitarmos no testemunho, de nós irmos em direção aos outros, de falarmos do amor de Deus por nós, de podermos transbordar daquilo que Deus nos preencheu a sua paz, o seu amor, a sua salvação para alguém. É maravilhoso, mas como nesse mundo só se festeja datas, só se lembra datas porque por detrás existe comércio, nós não lembramos essa data de hoje muito. Tenho quase certeza que 90% de vocês que estão agora acompanhando essa reflexão acordaram hoje de manhã e nem se deram conta de que hoje era ascensão. É assim, mas essa lembrança que eu quero compartilhar com vocês hoje ela é algo que nos leva a olhar de novo de uma forma diferente, com a nossa liberdade para Cristo, para Deus, livres, livres para viver uma esperança que nos foi concedida, onde a gente não precisa ficar olhando para o céu toda hora, a gente tem certeza que ele virá. Não sabemos o momento, nem a hora, nem o dia, mas vai vir. Então a gente pode tocar a nossa vida com alegria, a gente pode tocar a nossa vida, viver nossa vida com intensidade, procurar transformar nossa existência, permitir que Deus nos transforme, renove nossa mente com sua palavra, permitir que com sua presença, por meio do Espírito Santo, nós em oração possamos ter contato íntimo, constante, permanente com aquele que nos amou, que nos criou, que nos planejou e que nos salvou em Jesus Cristo. É fabuloso podermos pensar que Jesus Cristo, ele foi, mas não foi para sempre, ele está conosco, ele está com sua palavra conosco, ele está com a esperança que nós temos nele conosco. E finalizando algumas perguntas para nós refletirmos como você tem se preparado para a volta de Jesus. Não deve ser uma pergunta para gerar pânico, deve ser uma pergunta para gerar alegria. Sabe aquela alegria que você talvez já experimentou quando você preparou-se para receber uma pessoa importante que viria ficar na sua casa? Ou aquela sensação, aquela emoção que você sentiu quando você se preparou para uma cerimônia de casamento, de formatura, de aniversário talvez, onde você estava ansioso para receber algumas pessoas e festejar? Quanto mais vai passando o tempo, você mais vai tendo certeza de que vai acontecer aquele momento e que vai ter pessoas, vão ter pessoas com você e você vai se alegrar? o que você tem feito para se preparar para a volta de Jesus? O teu coração tem ardido mais pela vinda que Jesus está fazendo? Segunda pergunta, você já tem uma morada no céu? No texto que nós lemos de João, se nós formos ler mais o Evangelho de João, Jesus também vai dizer que ele foi preparar morada. Você já alugou a sua casinha no céu? Como assim, missionário? É, você já alugou a sua casinha no céu? Você já falou com Jesus, eu quero a minha morada? Estou entregando a minha vida por essa morada para estar contigo? Terceira pergunta, você subirá com o Senhor ao céu quando ele voltar? embora que seja como a primeira pergunta, mas essa é específica, você subirá? Por que essa pergunta? No texto que nós lemos, que você leu de Atos, onde mostra a subida de Jesus aos céus, acontece algo que aquele encontro dos anjos com os apóstolos, onde eles vão ouvir o seguinte, não tenha medo, eu não tenho medo de subir aos céus, primeira vez que eu voei com aquele avião da Gol decolando de Florianópolis, eu tive medo de subir, será que vai cair, será que vai dar certo esse negócio aqui, nunca tinha voado, mas eu estava com muita vontade de experimentar o céu, então eu voei, eu arrisquei tudo, não tenha medo, não tenha medo de viver com Jesus intensamente, você já está subindo ao céu, você já está em plano de decolagem, a pista já está diante de você, viva, caminhe, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a resposta para essas três perguntas, elas são realmente as respostas que vêm do nosso coração entregue a Jesus, o desafio de hoje, para você, que eu quero assim deixar como alguém que está agora olhando com intensidade para a vida, você está participando junto com aqueles discípulos há quase dois mil anos atrás, desse evento fantástico, de um senhor que foi e está voltando, você está participando pela fé em Cristo Jesus, de algo que você tem plena certeza de que por trás disso existe uma vida, uma vida que Deus preparou para nós, interessante que o que Jesus fez naqueles quarenta dias antes dele subir ao céu, é o que ele faz conosco pela sua palavra, é o que ele faz conosco pela comunhão com irmãos na fé que nós tanto ansiamos ter de novo agora nesse tempo de covid-19, ele os preparou com a palavra ensinando e ele os fortaleceu, ele deu a eles uma esperança renovada e ele os incentivou, ele os instigou, ele os promoveu a serem suas testemunhas. é isso que ele quer fazer contigo, é isso que ele faz contigo, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando essa devoção, esse estudo bíblico, Jesus Cristo, presente em nossas vidas para que a gente possa ser testemunha daquele que virá, para que pessoas conheçam, entreguem sua vida e não percam, não percam a passagem para a eternidade, subindo ao céu com Jesus Cristo. Quando nós pensamos em ascensão, quando nós pensamos que Jesus subiu ao céu, então nós temos que pensar naqueles que estão aqui na terra, nós temos que pensar em nós, ficar de pé, firmes, abandonar aquelas coisas que nos afastam do Senhor Jesus, e aí nos consagrar a Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, pensando naqueles aqui da terra, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas da nossa família, as pessoas além mar, pensar em todos, todos merecem essa morada que Jesus foi preparar no céu, quando Ele terminar a sua carpintaria lá, a sua construção, Ele vai voltar, eu espero por isso, você espera por isso também? Deus te abençoe, Deus te dê um abençoado dia de ascensão de Jesus Cristo ainda. Amém.